Estamos na área da Cidade Velha, agora a caminho do Porto do Sal. A Rotam está entrando com uma equipe aqui à frente, o sargento Rosiclay. E nós vamos acompanhar esse trabalho da polícia aqui próximo ao porto da Cidade Velha. A abordagem vai ser exatamente no combate a diversos ilícitos, desde foragidos da justiça até mesmo tráfico de drogas. A informação que chega até nós é que a equipe está a caminho do Shopping da Droga, é um local onde a pessoa escolhe o tipo de droga que vai consumir. Às vezes chega lá e encontra maconha, cocaína, pedra de óxido. A polícia tem a informação de que ele está funcionando a todo vapor. E a polícia já chega aqui fazendo abordagem, fazendo cerco, tentando chegar no local. E a gente vai lá agora acompanhar toda a som da polícia. Atenção, a polícia está fazendo cerco aqui na área do porto. Bora acompanhar. Vamos ver a chegada aqui dos policiais da Rotam na área da Cidade Velha. A gente vai acompanhar agora o trabalho dos policiais aqui na área. É um trabalho de verificação e abordagem, exatamente atendendo denúncias aqui na área de que existe ação de traficantes no local. A polícia chegando aqui na área, a gente vai acompanhar o cerco dos policiais aqui no setor, que dá acesso praticamente à Bahia. A polícia agora chegou aqui no Shopping da Droga, na Cidade Velha, próximo ao porto. E conseguiu encontrar três homens e uma casa. Eles estão sendo verificados agora exatamente para ver se no local ainda funciona o Shopping da Droga. Os três acusados estão aqui. Alguns já têm passagem pela polícia, já foram apreendidos, já foi verificada exatamente a situação de entorpecentes, alguns são usuários e consumidores. Tu já foste abordado antes por tráfico? Não, eu sou viciado. Fui por... Viciado? Eu já fui duas vezes levado daqui como viciado. Como viciado? Não está traficado? Não, não faço isso. Nem vendo? Olha aqui a situação do meu dedo. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui. Estou viciado. Vendi toda a minha roupa. Olha como é que eu estou. Como é que tu mantém o vício aí? Como é que está a situação? Vendendo, pedindo dinheiro. É? Não está vendendo? Não estou. Como é que eu estou? Está limpo? Está limpo? Pô. Certo. Mas como é que tu está vivendo essa situação uma vez que a polícia já chegou aqui várias vezes, encontrou entorpecentes, parece que... Não consigo me libertar, eu tento e não consigo. Não consegue? Já tentou o quê? Clínica. Várias vezes, vai clínica várias vezes. E aí? Nada. Certo. Você vai e volta? É. Você está bem usuário, meu senhor? Rapaz, não. Mostra o dedo, bora ver o dedinho, teste do dedinho. O dedo está um pouco amarelo aqui, né, mestre? Mas isso aqui é rede, peixe. É rede? É. Nunca foi preso? Não, senhor. Nunca usou birra? Não. Nem maconha? Não. Cocaína? Nada? Também não. Tem passagem pela polícia? Não. Dizendo que não tem. Mas tu sabe que aqui o local é funcionado como um shopping da droga. Tu sabe disso? Isso aí, senhor. E o que é que está fazendo na casa do rapaz? Está bebendo mesmo aqui. Só bebendo? Só bebendo. Mas tu sabe que ele é viciado? Sei. E não é viciado? Só aqui, não. Só na cachaça? Vá que sim. Vamos tomar um bom porre pra comemorar. Vá que sim. Você já foi prisão antes, amigo? Já foi prisão antes? Não. Crime? Homicídio. 157? Assalto? Homicídio. Homicídio? Certo. Já compriu pena? Estava foragido? Não. Eu compri pena. Cumpriu pena? Dois anos. Já pagou? Está devendo? Ah, paguei já. É, o shopping da droga nunca parou. Esse elemento aqui, esse viciado aqui, não sai daqui. Vive internado nessa boca aqui. Entendeu? Há um tempo atrás aí, não tem mais jeito. Esse aqui, não tem mais jeito. Não tem mais cura. Entendeu? Tenta ou não consegue? Ele tenta sair dessa vida. Agora ele vai preso por, como viciado, é solto, como é essa história? Na verdade, ele é dependente químico, né? É o que a gente quer, somos traficantes. Quem fornece pra ele? É, quem fornece pra eles. O louro é lá do Icoí, é foragido também. Estamos levando ele pra averiguar a situação dele aí. Tá foragido aí o louro. É mais um que a gente tira aí de circulação aí. Então, o homicídio foi quando, louro? Ah, não, mas isso aí, isso aí, quando aconteceu, tá com seis anos atrás. Seis anos. Então, foi quanto tempo de pena? Dois anos. Matou por quê? Não, porque foi lá em Cossuene, isso. Confusão? Não, a cara da minha mulher. Validade? Foi, foi. Tua mulher é isso? Não, homem. Não, foi problemas conjugais. Você resolveu apagar o cara. Já apagou? Não foi o cheiro, tu deu nele. Não, não foi de ti. Vai, cara. Matou o cara na faca. Foi tua única também? Foi. O louro, como vocês percebem aí, um elemento frio, tirou uma vida de um pai de família, a facada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso?